Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza Cria na voz de Chris Beck Eu sou cria mágico, não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro Quem que cês acha que deu um soco na cara dele? Eu não sei, então eu sou como soco Ah, você ia começar? Olha, imagens dronísticas Que isso cara, a qualidade do vídeo da Carol melhorou Cadê o primeiro live pix que ainda ninguém mandou? Essa bomba Tô achando até estranho, tô achando que eu nem abri live Acho que eu vou ter que abrir de novo Pra ver se tá certo Eu tive que começar a gravar esse vídeo Por quê? Estava eu sentada aqui com a gente conversando Eu parado no bailão No bailão E ela copou Ô Zoe Ela deu aquela risadinha marota Do sorriso maroto É tipo Quando uma pessoa fala que riu Tipo assim, sem querer Essas risadas bobas Não é uma risada tipo É uma risada tipo Ela não quis me falar quem é E ela me conta tudo Então isso é suspeito Isso é muito suspeito Por quê? Se ela não quis me contar quem é Quem pode ser que está ligando por a Gicardona A Giotta A Giotta A Giotta Por isso que ela não quis me contar Pararará É algo que eu preciso, né Investigar, gente Porque se ela não quis me contar Porque se fosse É, se fosse usando ela também Eu acho que ela teria vergonha de me contar Que eles já estão assim Ah não, mano Para de se comer essa porra de G Mal que eu comecei a like Você já manda essa bomba Será que ela ficou com vergonha de me contar Ou será que é outro contatinho? Gente Agora eu vou ter que ficar pensando nisso Será que é muito feio Eu espionar? É Não, né Nossa, mas isso aí é algum tipo de De alguma doencinha psicológica Psicomental Que ainda não foi descoberta, né Mas tá descobrindo agora Eu vou espionar Sem spoiler, Marcelinhas Só que agora eu tenho que ir devagarinho Para ela não perceber Devagarinho Tu vai embaixo Embaixo Tô vendo Não Vou ter esse fenômeno Vamos Eu sou fofo, romântico, putífero Sou tudo que cê quer Para de marola Certeza que eu falei alguma merda Nem eu lembro o que eu falei Ô, crianças Melequeita Já dá pra parar de spam Mas GG, tá Já acabou já Para Para, mano Eu não tenho graça Pra ficar falando de homina Tá Eu tenho a doera Mas eu não gosto disso Para Aí eu peguei e falei Eu prefiro você, minha loira Venha Zazacria Te espere Eita porra Toma O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ah não, vai, Zanella É sério É o Zanella É o homem A máquina A besta enjalada Louca pa... Dá um beijo na boca Entendeu? Bom dia a todos, como estão? Porque eu estou bem puto, e na merda também Ela está conversando com o Zanella Ela está conversando com o Zanella Acho que é o nome de vida Vida! 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 Galera, acho que vencemos Vem! 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 zoe você tem que se aquietar zoe estou gravando porque você está sorrindo desse jeito alguma coisa me contar assim eu juro que eu não escutei nada na cozinha jura olha como é que você não pode confiar na palavra da carol mas não tem nada nada mesmo já tô vendo as crianças começar a chamar gigi eu tô ficando puto nada de um mandou é um amigo seu amigo eu acho que tá disfarçando o cãibra dói pra caraca mano eu entendo ela não é um amigo meu que a gente faz tempo que a gente não se quer ver e aí ele falou nossa amiga saudade e tal eu falei sim amigo muito eu vou conversar de cardona eu estava ouvindo eu não me aguentei eu tava ouvindo tive que ouvir que eu escutou tudo saudade vida aí eu falei vou precisar ver o que que ela tá fazendo porque eu acho que poderia para de espamar gg fica falando igual e nao dinho aí bom na moral você me chutou vai para o ponto de chamar de vida e saudade não é porque uai é apelido carinhoso não é apelido carinhoso que ele tinha o carinho e tava bom demais para ser verdade a obra vai comer a obra menacinha banana manga vai ver se for bem com esse comentário ali a todos como estão porque eu estou bem puto e na merda também eu preciso contar algo muito importante fui nesse tal de urologista analisou minha peça por uns três minutinhos e me disse que eu tenho seis doenças venéreas congelei ele até a morte raio congelando como está doutor nefário cadê a margot doutor nefário porque está de calcinha doutor nefário tira a mão do meu peru doutor nefário o que você falou eu tô brincando é sério brincadeira é brincadeira eu não chamo meus amigos eu não achei isso uma brincadeira legal de bom gosto serve de consumo vida nunca falei estou com saudades amor mas eu não falei amor eu estou aumentando um pouco a história desde o homem da minha história a minha história né então você tem uma história com ele eu estou aumentando um pouco a história desde o homem da minha história a minha história lc mandou dois reais então me conta meu deus que me conta o que tá acontecendo você tá com saudade dos então não ele me ligou comentava saudade eu vi ele começou a falar de outras meninas você falou a menina começou a zoar a minha cara é que os atendentes porque sabe o que ele faz assim ele faz isso comigo que eu vou me falar e tem outra amiga ai sei lá o que eu vou começar a fazer isso também falar de outro tá mas e coisa então tá com saudade dele tá com saudade de usar você já chama ele de vida não é porque isso é a que é de mim é igual eu chamo de amiga eu nunca me chamou de vida relaxa eu chamo todas de vida também vida para nossa se ela me solta uma dessa no ouvido eu arrepio até o último fio ai meu deus se ela chega no meu ouvido e fala para vida ai corolla